Onde, escreveu na porta as suas mãos da irmã Fecha os seus olhos e faça as mãos da irmã E olha o anjo agora que vem na porta as suas mãos da irmã Receba a glória do Senhor da irmã Receba a glória do Senhor da irmã Você agora que está buscando a irmã Nessa sentia que a resenha do Senhor Porque Deus nasce na morte, Deus nos chamou Deus nos chamou Amor! 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 Deus levantou de dizer que nessa morte Ele vai deixar a morte doer ela sobre a sua vida Como aquele que pensava em ver a sua derrota Essa morte vai permitir morar na cena sobre a sua vida Você está achando que para você não tinha jeito Mas o Deus que é o nosso filho aqui Ele está falando que quem chegueu seria Não pode não dar que ele pode ser uma verdade de novo